Esse projeto ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira. O problema das famílias é de falta de dinheiro. Então não se trata de educação financeira que as pessoas precisam, as pessoas precisam de salários dignos. A grande verdade é que a Luciana Genro não quer que você tenha educação financeira porque ela mesmo não teve. O problema é que ela não administra o próprio dinheiro, ela administra o nosso dinheiro. E pessimamente, como que você consegue gastar 10 mil reais em um único mês com o Sedex, Luciana Genro? Como que você gasta 6 mil reais por mês alugando carro? Meu Deus do céu, em poucos meses você já poderia ter comprado vários carros num único mandato. A educação financeira é mais fundamental ainda pra quem é mais pobre, pra quem tem pouco dinheiro. E justamente por isso eu apresentei um projeto de lei pra que seja inserido nas escolas tanto educação financeira como noções de direito e também de programação pra que as nossas crianças estejam preparadas pro futuro e que elas não caiam em papinho de gente como Luciana Genro que ama tanto a própria ignorância que quer compartilhar com os outros.